Deus, Deus corajando Jeremias, seja esfortalecido no Senhor e na força do seu poder. Sente Jeremias o seu lobo, coloca aí essa armadura, essa vestidura aí e vai aí para a luta. Nós sabemos que quando o soldado vai para a batalha, ele vai para a luta, ele coloca, você que foi soldado, coloca a puturna, a roupa apropriada, coloca o capacete, coloca as armas e aqui na armadura de Deus também, irmãos. Coloca o sapato, a leitura da preparação do evangelho. Coloca a verdade. Jeremias, você vai lá e vai falar a verdade. Ei, irmão, falar a verdade não é fácil, não, mas Jeremias tinha que falar, mas ele estava revestido do poder de Deus. Deus está revestindo o crente aqui nessa noite. Aleluia está sentindo o teu lobo. Pastor, o que é isso daí, né? Sentir nossos lobos é preparar-se, é vestir-se como a mentira, Jeremias. Mas não com a verdade, me perdoa, não com a mentira. E hoje, para segurar a crente dentro da igreja, para segurar o velho, as pessoas estão fazendo uma miscelana do evangelho. Estão, irmãos, propagando um evangelho falso. Estão falando coisas, revertendo a Bíblia. Reoprater, ovelha dentro da igreja. Eu tenho que falar, é a verdade, irmão. Porque a verdade não vai fazer a ovelha sair, não. Se verdadeiramente é escolhido, vai formar no Deus do vento e da morte. Deus separou, vai queira ou não, vai ouvir a verdade. Porque a verdade é que prevalece. E não vai ficar de fora aqueles que estiverem de qualquer jeito. Mas como hoje, nessa noite, Deus separou o crente aqui, para ouvir a voz dele. Eu tenho certeza que ele está levantando o profeta. Se você é um profeta, levanta a sua mão e glorifica. E exalta o nome do nosso Deus como poderoso. Vai, Jeremias. Sabe por que, Jeremias? Eu vou te dar essa armadura. Para você ficar firme. Porque eu sei que vai vir contra você, Jeremias sabia. Você está pensando, meus amados, minhas queridas. Eu falo a verdade. Não adianta eu passar a melzinha. Vem para Jesus, que é só a bênção. Mentira. Eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Estou aqui em cima do altar do Senhor. É bênção? É. Mas é luta? É também. É luta? É. Mas aquele que tem Jesus de Nazaré, ele ajuda a passar todas as lutas, todas as tribulações. Aquele que tem Jesus de Nazaré, é mais do que é vitorioso. Aleluia. Jesus tem vitorioso aqui nessa noite. Glória. Glória. Tem vitoria aqui nessa noite para mim e para você. Ah, Jeremias. Aleluia, Deus. Calça o sapato aí, ó. A palavra. O evangelho. Sabe por quê? Eu vou te revestir para você resistir no dia mau. Porque Deus sabia. Porque Deus viu a neem, né irmãos? Nós não vemos não. Mas Deus viu a neem. E ele sabia que ele, o povo, ia ficar tão irado com ele, com Jeremias. Que ia fazer o que fizeram. Jogar na prisão? Jogar na cisterna? Deus já sabia. Mas Deus chegou. Como Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Olha, Jeremias. Eu vou te revestir do meu poder. Da minha armadura. Jeremias era crente, né irmãos? Jeremias, ele era crente mesmo. Porque para ouvir o chamado e prosseguir, tem que ser crente, irmão. Tem que ser crente. Tem que ser, ó. Forte. E Deus não chama qualquer um, não, sabia? Ele não chama. Se você tinha valentia lá no mundo, Deus, ele vai bater primeiro a sua valentia. Vai fazer de você um homem e uma mulher de Deus. É verdade. Para que você possa ser usado nas mãos dele. Aleluia. Vai, Jeremias. Eu vou te revestir da minha armadura, do meu poder. Vou te encher. Vou te encher do meu poder. Sabe, irmão? Da presença de Deus. Porque o crente, ele tem que estar cheio da presença de Deus. Se você não estiver cheio da presença de Deus, você não vai dar um passo. Você não vai aguentar nem mesmo a tua luta. Mas hoje Deus está encorajando a minha, você. Olha, filho. Olha, filha. Olha, igreja. Eu vou revestir o meu povo com o meu poder. Quem quer receber o poder de Deus? Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Fala a verdade, Jeremias. Não é uma mentira. Nós não precisamos falar mentira. Para agradar ninguém. Aqui quem tem de ser agradável é o Senhor. Nós temos que falar a verdade. Só existe dois caminhos. Eu creio que Jeremias chegou lá, irmão Jéssica. Ó, povo. Só existe dois caminhos, hein? Vocês estão aí no pecado. Estão fazendo isso tudo aí, ó. Mas se vocês não converterem, não voltarem para Deus, é o exército que te aguarde. Que te aguarda. E o povo, ó. Acha que a gente é doido, irmãos. O povo acha que nós somos doidos. Eu sou doida. Mas sou doida por Jesus. Eu sou maluca. Mas maluca por Jesus, irmãos. Esse chamado. Chamado de profeta. É árduo. Mas aquele que te chamou. Está contigo. Ele está te encorajando. Então, não somente abra a tua boca. E deixa que ele vai te encher. Sabe, Jeremias. Já estou terminando. Estais firmes. Não, voltando aqui. E depois de teres vencido tudo. Permanecer. Inapaláveis. Jeremias venceu. Fizeram o que fizeram com ele. Mas ele venceu. Olha que lindo. Como nosso Deus é lindo. Portanto. Jeremias. Eu vou te colocar armadura. Para que você possa resistir. No dia mau. Nós estamos enfrentando. Um dia mau. Irmã Daniel. Estamos enfrentando. Irmã Daniel. Não é brincadeira não. O que está acontecendo com nós. Mas nós missionários. Que temos a presença de Deus. Que revestimos do poder de Deus. Que buscamos verdadeiramente. Verdadeiramente. A presença dele. Que buscamos verdadeiramente. O nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos revestidos do poder de Deus. Como que o crente busca. É vindo na escola dominical. É vindo em orações. É buscando a face do Senhor. É orando, irmãos. Vindo o culto de quinta. E domingo é mole. É mole, sim. Eu quero ver apagar o preço aqui. É estar aqui orando. Buscando o nosso Deus. É isso que é cheio de poder. Tá chorando o culto de quinta e domingo. Não é certo. Não é de não, irmão. E cheio é você ter compromisso com Deus. E cheio é você buscar a parte do nosso Deus. E cheio de poder. Não é de qualquer maneira. Está resistindo um dia mau. Hoje, por que muitos crentes caguem? Por que? Não está revestido do poder de Deus. Não está com a armadura de Deus. E Deus falava para você. Sabe, Jeremias? Isso é eu que estou te dizendo, tá, irmãos? Isso. Sabe, Jeremias? Mas vem um dia mau. Mas você vai vencer. Você vai vencer. E você vai permanecer ele na balada. Irmãos, o crente é palmeiro. Você está vindo a luta. Ele vai lá embaixo. Vai lá. Ele quase mete a cara lá no chão. Mas Jesus de Nazaré envia um ódio e diz, olha, aleluia. Aparece agora o meu servo. Não deixa que ele caia. Eu vou revestir ele do meu poder. Aleluia da minha armadura. Aleluia. Tem tantos crente, irmãos, que está passando por um lombo e qualquer coisinha, ó, sai da presença do Senhor. Mas é porque não está não revestido da armadura de Deus. Está a esposição firme. Depois, você está firme. Singe o lombo como a verdade. E veste de coraça da justiça. Calça Jeremias nos pés com a preparação do Evangelho. Embaraçando sempre o escudo da fé. E aí E aí